Pegar o número da mina, sabe? Nunca fez isso. Nunca fez isso. Mano, aconteceu uma vez, mas eu não peguei o número da mina. E o bagulho ficou doido, tá? Mano, a mina era daquela... Moleque, eu encontrei a mina. A mina era lá daquelas religiões, de lá da casa do caceta. Tá ligado? Ela tinha aquele negócio que tava a cabeça inteira. Burca, burca. Burca, é. A mina parecia a puca daquele desenho. Mano, tipo, aí a mina marolando lá, pá. Eu queria saber se a mina tava em cativeiro, naqueles terroristas, tá ligado? Aí pedi o número gringo da mina só pra saber. Curiosidade, né? Falei pra ela, avisei, obviamente. Falei, olha só, peguei o número da mina aqui, tá ligado? Lá do Paquistão. Pra saber como é que... Mas ela tava bem. É, pra saber se ela tava sendo torturada, alguma coisa. O que que ele fez? Ele foi passar o número dele pra ela e vazou o número dele na live. O idiota, imbecil. Ele vazou o número dele quando ele fez a merda. Ele foi tampar um lado e saiu do outro. Falei, tá vendo? É Deus castigando. Agora, mano, é todo dia um filho da puta tentando redefinir a senha do meu iPhone aparecendo pra mim. Todo dia, mulher. Você acha que eu não vejo, né, cara? Olha só, agora falando sério aqui. Todo dia tem coisa no meu e-mail do maluco me cadastrando em Coisa da Vivo. É ali, aquela lá sua, acho. Maluco me cadastrando em Coisa da Vivo. Cara me cadastrando em meu e-mail, em site pornô. Falei sério, mano. Vou buscar esse maluco. O maluco acha que tá em total anônimo, né, na internet. Mac. Vou buscar ele, mano. Todo dia. Mano, o cara agendou uma visita da Claro pra mim em outro estado. Com o meu CPF, mano. Tipo, foda-se. Eu, moleque, podia facilmente fuder esse cara, não podia? Eu tenho uns advogados bons pra achar cara anônimo na internet. É, então. Eu tô esperando no dia que eu ficar com... Olha só, daqui a cinco anos, quando eu estiver muito pobre. E todo mundo lembrar de mim e falar, caralho, aquele cara do YouTube lá que agora passa fome e mora em Bangu novamente. Quando esse momento chegar, eu vou processar você pra poder ganhar uma grana. Pode saber disso. Aí você vai recuperar tudo que eles se aproveitaram. Isso, eu vou fuder a tua vida. Seu filho da puta. Pode enganar. Pode, pode. Tá tudo bem, cara. É isso aí. Entendi, cara. E ó, só pra você, a menina lá do... A Sudão, não sei de onde era, tá bem? Você falou com ela depois? Ele não sabe se ela não deu mensagem, que ele vazou a live. Eu pedi o número de dormir, tá ligado? Quando eu acordei, tava na putaça. Não, porque tu pediu o número da mina lá que parecia um bolinho de queijo, que não sei o que. Mas a menina era bonita? Não, mas não tem nada a ver. Eu não gosto que ele fique misturando a vida real e a live. Ele foi e passou a porra do número dele. Não vi sentido nisso. Tava com medo da mina, tá... Não ia falar não. Fala. Não ia falar não. Fala. Era a coisa que ia me cancelar aqui, não em relação a você. Isso aqui só pode falar na live. Não. Na live não cancela, entendi. Entendi, mano, entendi. O... O... O...